Achei muito estranho a sua chamada, senhora. Eu lhe agradeço muito ter vindo. Por favor, doutor Liri. Muito obrigado. Em todo caso, a sua preocupação com o estado de saúde do doutor Barreto é comovente. Sim, eu só peço ao senhor que mantenha essa sua visita aqui, em absoluto segredo, não conte nada a ele. E por que não? Um conforto desse só pode melhorar o seu tratamento. Eu entendo, mas mesmo assim eu insisto, por favor, que o senhor mantenha segredo sobre a conversa. Perfeito. Como a senhora preferir. Entendo aqui. É apenas uma preocupação, digamos assim, social. Mas todas as perguntas que a senhora me fez ao telefone me levaram a crer que o seu interesse ia um pouquinho além. Eu dei essa impressão? Deu sim, deu. É que eu acho que é um dos defeitos que a mulher tem, né? O excesso de curiosidade. Mas todas as informações que eu lhe passei eu poderia passar dentro da ética médica. Claro. E eu lhe agradeço muito. Embora eu tema que o senhor vá embora e eu vá ficar sem saber. É exatamente se meu amigo Nestor Barreto vai ficar bom. É, como eu já lhe disse, é um prognóstico um pouco difícil. Sim. É que às vezes me parece que ele melhora. E às vezes parece que ele piora. É, mas não se preocupe, não. A situação é estável. E nada nos indica que possa haver uma regressão. Ótimo. Isso me deixa bem mais aliviado. É só isso, senhora. E eu só gostaria de insistir mais uma vez que o senhor mantivesse segredo sobre essa nossa conversa. Não falasse nada ao senhor Nestor Barreto. É evidente, senhora. Claro que a sua preocupação com o amigo não é incomum. O senhor é muito gentil. Passar bem, doutor Lírio. Uma boa tarde, senhora. Muito obrigada. Miú! Ah, se for play, miú. Miú, acompanhe o doutor Lírio até a porta. Se for play, monsieur. Uma boa tarde. Passar bem. Ai, Luiz Fernando, também não precisa ficar desse jeito. Estou me sentindo traído. Bobagem. Os documentos que o Armando levou não são tão importantes assim, não. A gente nunca sabe o que o Barreto e o Armando estão tramando. Sabe de uma coisa? Eu até que acreditei no arrependimento dele. É verdade. Ele me pareceu bem sincero, Luiz Fernando. Ah, você precisa aprender a confiar um pouco menos nas pessoas. Não. A minha teoria de vida é outra. As pessoas devem confiar muito mais nos outros. Eu acho que assim o mundo seria bem melhor. Bom, pelo menos é um ponto de diferença entre nós dois, né? Deve existir muitos outros, não é, Luiz Fernando? Como, por exemplo, em relação ao que nós sentimos um pelo outro? Luiz Fernando, por favor. Nós não estamos discutindo agora as nossas diferenças, não é? Nem as diferenças. Nem os pontos em comum. A reunião está confirmada? Está. Está confirmada. Vai ser aqui ou no escritório deles? Não, já está marcada lá no escritório deles. Graças a Deus. Parece que as coisas começam a melhorar. É mesmo. Ana, eu não queria ser grosseiro em relação à vinda do Armando aqui. Não, e você não foi. Mas o que é? Ele está atravessado na minha garganta. Você não chegou a ser grosseiro, não? Mas passou pertinho. Agora vamos trabalhar? Vamos. Perfeitamente. Grosserias, talvez. Mas vagabundagem? Chamas! O senhor está nervoso, doutor Barreto? O meu médico me falou que a Gloria Miller esteve lá fazendo perguntas a respeito da minha saúde. Ah, mas que gentil. Eu sempre disse que achava a Gloria Miller uma mulher fina, educada. Isso é assunto que interessa a você, Esteves. Graças a Deus. Em frente, vamos. O investigador esteve cerca de uma hora conversando com a dona Charlotte. Me deu pra você ouvir o que eles falavam? Infelizmente não, doutor Barreto. O senhor sabe, eu tenho que manter a certa distância. Aquele livramento é uma águia. É bom tomar cuidado mesmo. Porque se eles descobrirem agora o que estamos fazendo, vai ser um perigo. Eu tenho me mantido a uma distância prudente, doutor. De qualquer maneira, eu faço-me ideia do que Charlotte possa ter dito a ele. Mas que diabo essa mulher sabe tanto, meu Deus? Esteves. Desculpe, chefe. Desculpe. Limite-se a fazer o que eu mando e controle a sua curiosidade. Claro, claro. Papai sempre dizia, a curiosidade é a mãe da desgraça. Agora pode ir, Esteves. Continue fazendo o seu serviço. Porque eu tenho que pensar em uma forma de anular Charlotte. Depont. Isso, senhor. Passa bem, doutor. Passar bem, por si. Porque se Charlotte Depont falou alguma coisa, eu tenho certeza de que falou demais. Caramba. Vamos lá. Vamos lá.